E o Edson Bastos não tem trabalho pra fazer a defesa. Olha que reposição boa ele fez aqui já pro Triguinho, ó. Lançamento do Triguinho. Bola pro Henrico, pois no peito que lindo o lance bateu! Golaço! Gol! É de Henrico, é do Coritiba! Ah, 40 minutos do primeiro tempo, 3 jogadores participaram de todo o lance. A reposição do Edson Bastos foi belíssima pro Triguinho. Não menos bela, foi a bola metida do Triguinho pro Henrico. E pra coroar um lance todo bonito, olha o lance do Henrico. No peito, nas costas do Guilherme, frieza. De chapa de pé canhoto, bota no fundo do gol. E um belíssimo gol no conjunto. Olha o abraço do Triguinho aí com a comissão técnica, ó. Bruno Colasso. Leva pra cima do Fabinho, capixaba, busca o fundo do campo pra fazer o cruzamento. A bola bate no Fabinho, fica no campo. Pablo Escobar domina a condição de bater pro gol! Gol! É de Pablo Escobar, é da Ponte Preta. Com 18 minutos do segundo tempo, o cruzamento. A bola ficou no campo, ó. Jogadores reclamam uma falta do Pablo Escobar no Cleiton. O jogo seguiu. E os jogadores do Curitiba, olha o lance aí, ó. Cleiton, o Pablo Escobar e o Cleiton. O jogo segue. Ninguém vai nele. O Pablo Escobar chuta a bola. Passa ali entre o Jesse, que estava à frente do Edson Bastos, completamente encoberta a visão do goleiro. O Pablo Escobar empata o jogo aqui em Campinas. 2x1 pro São Caetano, diante da equipe do Náutico lá em Recife. Aqui vem o time do Curitiba, invadiu a área, batendo pro gol! Gol! É de Marcos Aurélio, é do Curitiba! Olha de novo o lance pra você conferir. O Marcos Aurélio sai da bola. Quem parte na bola é o Marcos Aurélio pra fazer o gol. O gol é do Léo Gago. O gol é do Léo Gago. O Marcos Aurélio sai da bola. O Marcos Aurélio está em posição de impedimento. Ele sai da bola. O Léo Gago vem de trás. O Léo Gago vem e toca na saída do goleiro Eduardo Martini. Vamos rever o lance? O Marcos Aurélio aqui na frente está completamente impedido. O Léo Gago vem vindo. Veja, o Marcos Aurélio sai da bola. O Léo Gago bate de pé direito. Vai embora a ponte com o Ivo. Parte cruzamento. Bola fechada. Edson Bastos tira de soco. A sobra fica com o Moacir. Tentou se arrumar pra bater. Vem o Souza! Edson Bastos e o Jesse. Os dois no lance. Daniel Lovinho arrisca, bate pro gol! Gol! Ed, Daniel Lovinho é da ponte preta. 47 minutos do segundo tempo. A bola ficou disputada. O Souza chutou. O Léo Gago e o Edson Bastos no lance. A bola arrumada. O Léo Gago arruma e bate pro gol. Ela entra no ângulo caindo, né, praticamente. O chute do Daniel Lovinho. Aí o Andrade chegou a tentar marcá-lo. Não conseguiu. Daniel Lovinho empata o jogo aqui em Campinas.